Os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, os transeúdos aqui da praia, os moradores do prédio do deputado Arculira. Pra nós hoje tem uma simbologia muito grande e aquela senhora que trabalha usando a bandeira do Brasil é nossa, é da população brasileira. Porque somos nós que defendemos esta nação, não os bolsonaristas, não os negacionistas, é esta bandeira nossa, não de vocês que estão acabando com o nosso país. Privatizando as estatais, privatizando o que é do povo, então não levante esta bandeira porque ela não pertence a vocês, ela pertence à classe trabalhadora. Por isso nós estamos aqui na porta do prédio, tem uma simbologia, tem este menino de recado de Bolsonaro, que chancela a pauta das privatizações, a pauta da retirada da classe trabalhadora, a perda da nossa soberania. Mas o povo brasileiro, ele é resistente, ele é guerreiro e não vai deixar que as estatais, a exemplo dos correios, sejam privatizadas. Nós estamos aqui porque os deputados, eles não cessam em tirar os direitos da classe trabalhadora. Para além disso, todas as políticas públicas que devem ser implementadas para garantir os direitos da classe trabalhadora, saúde, educação, segurança, é direito nosso que nós pagamos impostos. Nós não pedimos favor a esses parlamentares e nós precisamos sim dar um recado aos parlamentares federais do nosso Estado. Precisamos ir nas bases eleitorais e dizer para eles, 2022 está aí e nós já começamos a dar um recado. Vamos derrotá-los nas urnas, vamos derrotá-los porque eles não nos representam. Não nos representam essa coxa que tem o direito da classe trabalhadora.